namastê você também você tá legal quero saber e esse vai ser um vídeo que vai te dar dicas de como se portar em redes sociais então vamos começar olha eu não acho que eu seja um exemplo de educação e esse monte de coisa mas convivendo alguns anos nesse ramo de redes sociais só serviu pra mim dizer que a gente tem que adaptar a educação que a gente tem no dia a dia a educação o convívio virtual porque eu tô falando isso cada vez mais a gente vê as pessoas atacando em redes sociais sendo grossas sendo mal educadas falando as verdades sem se importar sem colocar um filtro na frente daquela tela de computador e geralmente vomitando falando qualquer coisa eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso na verdade esse vídeo que tá aqui ó mas aí algumas pessoas me perguntaram depois de assistir esse vídeo se eu podia dar algumas dicas de como se portar eu acho que é muito fácil o segredo é a coisa mais simples do mundo seja uma pessoa educada em todos os aspectos da sua vida pense da seguinte forma como a gente fala inglês put yourself in their shoes que é ponha-se nos sapatos da outra pessoa ou então como a gente fala no brasil pense que você está na pele dessa pessoa quando você for falar alguma coisa pensa assim você gostaria que alguém falasse com você desse jeito se isso não for te ofender ok talvez você esteja fazendo a coisa certa mas de qualquer forma não custa nada ser uma pessoa educada não custa nada você ser uma pessoa polida ou seja você acha correto pelo simples fato de você não gostar de alguma coisa de alguma frase ou de algum vídeo você pode se sentir no direito de chegar e chamar pessoas de tudo quanto é nome baixo e falar o que você pensa vomitar o que tá aqui não as pessoas não são lixo as pessoas não são privadas sabe cocô a gente faz na privada a gente não faz nas pessoas e a gente tem que pensar que nós temos vários buracos no nosso corpo e lugar de soltar merda é no buraco de baixo não nesse buraco então toma muito cuidado com o que você fala para o próximo pensa dez vezes antes de você falar ou escrever alguma coisa mas aí também tem outro lado algumas pessoas são ofendidas de forma gratuita isso acontece comigo o tempo todo o tempo todo e olha que eu não sou tão ofendido como algumas pessoas que eu conheço mas aí como lidar com isso será que pagar uma ofensa com outra outra ofensa vale a pena eu não sei eu não gosto de fazer isso se bem que eu tenho que admitir que de vez em quando eu perco as estribeiras não em vídeo em vídeo eu fico meio ressabiado mas uma pessoa é inconsequente intransigente tenta entrar no espaço que eu não abrir aí às vezes eu fico um pouco bem tiquinho mesmo atacado e às vezes eu mando um recado desses bem mal educado mesmo com a pessoa não acho isso correto mas aí fica difícil porque aquela coisa uma pessoa me ataca da forma que ela quer e ela não vai ouvir nada de volta se eu fosse uma pessoa pra lá de espiritualizada para lá de especial iluminada talvez eu soubesse lidar com essa informação de uma forma muito mais simples eu tento eu sou o tipo de pessoa que ignora se uma pessoa é extremamente mal educada inconsequente sabe tipo de pessoa besta mesmo ignora o silêncio é sempre a melhor resposta mas nem sempre eu consigo chegar nesse grau de sagacidade nesse grau de iluminação espiritual tô tentando um dia quem sabe mas vamos admitir que fazer parte do mundinho virtual não é fácil porque algumas pessoas elas se dão no direito de se entrometer na sua vida e falar o que quer de verdade e aí outra coisa que eu aprendi principalmente no mundo de youtube do facebook se uma pessoa é muito besta só que você faz denuncia denuncia essa pessoa a primeira coisa que você tem que fazer depois bloqueia porque essa pessoa não vai mais conseguir ter nenhum tipo de contato contigo mas se você for tipo emerson martins que às vezes não aguenta ficar calado manda uma resposta de volta e depois você bloqueia porque pelo menos essa pessoa besta vai sentir na pele que você não é uma pessoa idiota como ela e não vai mais conseguir conversar contigo eu acho que o que eu falei aqui é o supra sumo do básico a gente tem que pensar que essa coisa apesar de não ser terra de ninguém mas tem gente que diz que hoje as leis estão mudando para internet eu não sei a gente tem que pensar que do outro lado existe um ser humano com ideologias com sentimentos com pensamentos e que não vale a pena a gente magoar pelo simples fato da gente não gostar e se essa pessoa foi muito besta contigo ignora ignora que você vai estar fazendo a melhor coisa do mundo e sempre pense em palavras básicas já falei isso várias vezes como por favor obrigado com licença me desculpe quando você é uma pessoa polida a pessoa do outro lado vai gostar um pouco mais de você pelo menos tem que gostar né agora essa pessoa não gosta porque ela é problemática mesmo abafa bom é isso não sei se eu consegui elucidar o que eu penso mas o lance é saber como lidar com outras pessoas na mídia social simplesmente ponha-se na pele dessa pessoa que você vai pensar 10 mil vezes antes de escrever ou de falar ou de fazer um vídeo ou qualquer coisa relacionada ao assunto tá bom então é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência ea gente se vê no próximo vídeo namastê tchau